Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez a Proianha está aqui para a gente conversar, para a gente estudar sobre algumas temáticas que são voltadas para a nossa vida e fazem parte do projeto Educação para a Vida, tá bom? Então sejam mais uma vez bem-vindos ao primeiro ano, né, todo mundo aí com gás, todo gás, né, para iniciar mais um ano letivo, agora em uma nova série, né, uma série cheia de coisas maravilhosas aí para vocês aprenderem, tá bom? Então espero que vocês estejam curtindo esse primeiro bloco aí que a gente tratou sobre a nossa identidade, né, sobre quem nós somos, nossa história, nossa família, né, e nosso bloco, esse bloco, né, de nossa identidade, a gente vai falar hoje sobre o tema eu sou criativo, né? Então a Pro vai hoje conversar sobre vocês, sobre o que é criatividade, o que é que nos torna criativos, né? E para isso a Pro já vai alertando a vocês que hoje, né, nessa aula, nós vamos ter uma aula prática, né? Já que a gente está falando sobre criatividade e tudo mais, nada melhor do que a gente botar em prática, né, essa criatividade toda aí que eu tenho certeza que vocês têm de sobra, né? Toda criança aí que está aí, lembra que a gente falou do crescimento? Então vocês estão numa fase da vida que os neurônios, ó, que o cérebro de vocês estão, assim, fervilhando de ideias, de criatividade. Então já prepara aí papel, né, colorido, se você tiver em casa, ou se você não tiver papel colorido, você pega a tinta, colore o papel branco, né, das cores que você quiser, corta tirinhas com esse papel, que já já eu mostro para você como é que vai ser. Prepara também aí cola, tá certo? Cola branca, a gente só vai precisar disso, papel colorido, cola branca e tesoura, né, para cortar as tirinhas, tesoura sem ponta, tá certo? Tendo todo o cuidado para não se machucar. Então vamos para a nossa aula? Olha só, criatividade, né? O que é? O que é criatividade? O que é ser criativo, né? Tem alguns adultos que falam assim, ah, eu não sou criativo, e eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei fazer, assim, essas artes aí, né? Tem adultos que falam isso, né? Mas por que será que esse adulto, hoje em dia, né, depois de grande, não consegue fazer algum artesanato, não é pintar alguma coisa, né? Talvez esse adulto, quando ele era lá criança da sua idade, talvez ele não tenha tido a oportunidade de colocar em prática toda a criatividade que todo ser humano tem. Vocês sabiam disso? Todo ser humano, todo mundo tem a capacidade de ser criativo, né? Algumas pessoas, né, tem um talento maior para pintura, outros tem um talento maior para fazer música, para ser cantor, né, para ser artista de televisão, né? Outros tem, a gente tem diversas habilidades, né? Então tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe desenhar, tem gente que sabe fazer comida deliciosa, tem gente que sabe fazer modelagem, né, em esculturas com argila, com massa, né, com gesso. Tem gente que aí tem diversas habilidades. E ser criativo, né, criatividade não está ligado a ter um dom, né? Ah, não, a Pró tem um dom porque ela sabe pintar, porque ela tem um dom, né? A gente precisa ser, a criatividade é como se fosse um músculo, certo? Do nosso corpo. Então quando a gente vai aí para a academia, quando as pessoas vão para a academia, elas ficam fortes, né, o músculo fica bem grandão, porque elas estão o tempo todo ali, ó, exercitando aquele músculo. E a criatividade, ela também é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente exercita a criatividade, mais criativa a gente fica, né? Então, Proiane, o que é então ter criatividade e ser criativo, né? Ter criatividade é inovar. O que quer dizer isso? É fazer coisas novas, coisas diferentes, né? É criar coisas, né? É produzir coisas, é inventar coisas novas. E toda criança, as crianças que eu conheço aí, fazem isso aí muito bem, né? Inventam brincadeiras, né? Melhoram as brincadeiras, inovam, né? Inovar isso é pegar uma coisa que já existe e fazer algo melhor, melhorar aquela brincadeira, né? É produzir novas brincadeiras. Então na escola sempre tem um grupinho ali que cria novas regras para as brincadeiras, inventam coisas novas, né? Então, criatividade faz parte aí da infância. Então, para você se tornar, né? Quando você crescer aí, se tornar um adulto, que não diga assim, Ah, eu não sou criativo, eu não sei fazer tal coisa, né? Então, comecem aí, desde agora, a exercitar esse músculo da criatividade, para quando você estiver adulto aí, você, ó, mandar ver nas artes, tá bom? E se tiver aí algum adulto, a mamãe, papai, titia me ouvindo, O tempo não está perdido, não. A gente não para de aprender nunca. Mesmo a gente lá, velhinho, 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 a gente pode aprender coisas, sabia? Então, não tem um prazo de validade. Ah, eu só vou aprender, só vou ser criativo quando eu for criança. Quando eu for, é, eu sendo criança. Não, até os adultos, eles podem ser criativos, eles podem inventar coisas novas, basta o quê? Exercitar o músculo da criatividade, beleza? Então, tá aí paradinho em casa, chama a criançada, vamos fazer uma coisa nova aqui, criançada, vamos inventar uma brincadeira? E a criançada também, você também aí, criança que está me ouvindo, chama a sua mamãe, seu papai, vovó, para te ajudar nas suas brincadeiras, nas suas artes, né? Ou inventa aí algo novo na sua casa e convida os adultos para brincar com você. Jóia? Então, criatividade, né? A gente usa a criatividade para quê, Pro? É só para pintar na escola? É só para fazer arte? Não! A gente precisa ser criativo em nossa vida toda. Vocês sabiam disso? Não é só para pintar bem, para desenhar bem, para cantar bem, não. A gente precisa ter criatividade para muita coisa na vida. Olha só, para resolver conflitos. Deixa eu ativar minha canetinha mágica. Olha a Pro, usando a criatividade aqui agora. Pois é. Espera aí. Aqui. Pronto. Então, a gente precisa ter a criatividade, né? Essa capacidade de fazer coisas novas, de pensar rápido, para resolver conflitos. Então, por exemplo, você está lá na escola, né? E aí, vocês não estão, você e seu colega estão querendo usar o mesmo lápis de cor e só tem um lápis de cor daquela cor. Então, vocês precisam pensar numa estratégia, numa saída, para que vocês dois fiquem bem, né? Para que os dois possam usar o lápis de cor sem confusão, sem briga. Então, precisa ser criativo para encontrar uma solução para aquele conflito, né? Outra coisa, ó, a gente precisa ser criativo para superar as dificuldades, né? Então, veja, olha um exemplo. Quando a Pro, né? Estava dodói e precisou tomar um remedinho, né? Você já ficou dodói assim? A gente precisou tomar um remedinho na veia, né? E aí, a Pro precisava ir ao banheiro. E agora, para ir ao banheiro sem mexer uma mão, porque a mão tem que ficar meio paradinha, a gente tem que usar o quê? A criatividade. Aí, a Pro teve que pendurar, fazer um malabarismo lá para conseguir ir ao banheiro direitinho. E em casa também acontece muito isso. Às vezes, a mamãe não consegue fazer alguma coisa, o papai não consegue. E aí, a gente faz aquela famosa gambiarra, né? A gente inventa uma coisa para ajudar a gente a resolver aquela dificuldade, aquele problema. Então, a gente precisa de quê? Criatividade. Outra coisa, olha, em que a gente precisa usar a criatividade para fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, a mamãe aí, certamente a mamãe de vocês já fez isso. Sobrou uma comida do almoço. E aí, de noite, o que a gente vai comer agora de noite, né? Poxa, vamos fazer o quê? Sobrou muito arroz, sobrou um pouquinho de carne. O que a gente pode fazer? Fazer um bolinho de arroz, né? Então, daquele arroz, daquela carne que sobrou, a mamãe inventou uma coisa nova, uma comida diferente. Reaproveitou a comida, né? Então, a mamãe usou o quê? A criatividade. Descobrir também, ó, novas opções. Então, veja, né? Você, todo dia, vai com o adulto da sua casa para a escola pelo mesmo caminho. Então, todos os dias, você sai sete horas de casa, é perto da sua escola, e você, todo dia, sai sete horas para ir para a sua escola. Só que, num dia, a rua que você sempre passa estava em obras, né? Estava lá interditada, ninguém podia passar, nem a pé, nem de carro, nem de bicicleta, não podia passar ninguém. E aí, você vai desistir de ir para a escola? Você vai dizer, ah, eu não vou, não, porque a rua estava interditada, eu não podia passar, eu não vou, não. É assim? Não, né? A gente vai procurar pensar. Só tem essa rua para chegar até a escola? Não. Eu poderia ir pegar um atalho, né? Ir por outra rua. Vai ser um pouquinho mais longe, mas eu vou conseguir chegar na escola, né? Então, para isso também, a gente precisa usar a criatividade, né? Às vezes, para chegar na sua casa, né? Choveu, está com um pouquinho de lama na frente da sua casa. E aí, para não pisar na lama, você vai fazer o quê? Né? Então, sujar seu pé, você pode pegar um pedaço de pau, um papelão e colocar, desculpa, e você atravessa e chega em casa tranquilamente. Então, até para essas coisas mínimas do nosso dia a dia, nós somos criativos. Então, ser criativo não é ser só aquele famoso, aquele artista famoso, Romero Brito, Picasso, não. Você pode ser criativo aí na sua casa, na sala de aula, fazendo coisas aí do seu dia a dia. Beleza? Então, olha só, a gente vai aqui agora assistir a uma história que se chama Sopa de Que. Quem aí já ouviu essa história? Eu já adianto a vocês que é uma história engraçada e interessante. E vocês vão conhecer uma pessoinha que foi extremamente criativa. Vamos lá? Então, senta aí, ó, bem confortável para se concentrar e prestar bastante atenção. Vamos lá. Sopa de quê? Ele ia caminhando pela rua. Ai, que fome! Com esse frio, um prato de sopa ia bem. E lambia os lábios, imaginando um prato de sopa de batata. Mais alguns passos e a fome começou a apertar para valer. Quanto mais pensava em comida, mais a barriga roncava. Meio cansado e distraído em seus pensamentos gastronômicos, o homem deu uma topada numa pedra. Não era pedra grande, mas estava bem no meio do caminho. Ele se abaixou e pegou a pedra. Era lisa, muito bonita. De repente, ele teve uma ideia. O homem bateu a porta da casa da dona Adelaide. Ela veio enxugando as mãos. Bem se via que estava lidando com o almoço, na cozinha. Por favor, senhora, eu não quero incomodá-la, mas é hora do almoço e eu gostaria de saber se pode me arrumar um prato de comida. Disse ele, sentindo o cheirinho bom vindo da cozinha. Não tem comida aqui, moço, despistou dona Adelaide, virando as costas e voltando para o interior da casa. Então, por favor, pediu o homem novamente, me empreste ao menos uma panela e uma colher bem grande. Dona Adelaide parou, virou-se para o homem e perguntou para que ele queria uma panela. Sem fazer uma maravilhosa sopa de pedra. Eu tenho esta, disse ele, mostrando a pedra lisa nas mãos. Mas me falta a panela. É só por isso que lhe pedi comida. Dona Adelaide olhou o homem por uns instantes, sem acreditar no que ele dizia. Você está brincando comigo? Não, senhora. Falo sério. Minha receita é o que existe de melhor quando se trata de sopa. Mesmo sem acreditar, a mulher acabou falando. Está tudo bem. Eu arrumo uma panela para você. De que tamanho? Eu gostaria que fosse a maior que a senhora tivesse. A mulher riu, entrou na cozinha e veio com um caldeirão gigante. Este serve? Perguntou ela. É meio pequeno, mas serve, respondeu o homem. Também preciso de água. Nisso vinha passando o senhor Juvenal, que ao ver o estranho na rua, perguntou a dona Adelaide se estava tudo bem, se havia algum problema. Não tem problema não. É que este homem me apareceu em casa, dizendo que consegue fazer uma sopa de pedra. Pode isso? Ah, essa eu quero ver, falou o senhor Juvenal, olhando para o homem. O senhor não vai se arrepender, garantiu-lhe o estranho. Com tijolos e lenha, o homem fez uma fogueira no terreno baldio ao lado. Lavou a pedra com parte da água que dona Adelaide trouxe e a colocou no fundo do caldeirão. Cobriu-a com o restante da água e pôs tudo para ferver no fogo que se formou. Enquanto o homem esperava a água ferver, as pessoas, curiosas, começaram a chegar. Dona Adelaide e o senhor Juvenal já estavam por ali. Mas chegaram dona mocinha, o senhor Rubens da farmácia, a dona Maria, a dona Odete e as crianças que brincavam na rua. Dona Odete, cozinheira de mancheia, fez cara de desdém e tratou logo de falar. — Sopa de pedra, é? Pois eu cozinho há muitos anos e nunca ouvi falar disso. Então prepare-se para experimentar a maior gostosura do planeta, disse o estranho. A água ainda não tinha começado a ferver quando o estranho falou. — Sabe, estou me lembrando agora. Esta sopa de pedra, quando é feita com umas cebolas picadas, fica uma delícia. — Não seja por isso, tem muitas cebolas. — Vou buscar algumas lá em casa agora mesmo, falou dona Maria. Quando voltou, trouxe consigo as cebolas já lavadas e picadas, que o estranho colocou rapidamente no caldeirão. — Gosto mais de alho do que de cebola, comentou dona Midori, a japonesa, que chegava com uma porção de alho espremido em uma pequena vasilha. E o estranho acrescentou o alho à sopa. — Tenho algumas cenouras lá em casa. Você acha que ficaria bom? — quis saber o senhor Rubens. — Claro, se o senhor puder buscá-las, agradeço. Além disso, elas darão um colorido a esta sopa. E logo que as cenouras chegaram, também foram direto para o caldeirão. — Alguém de vocês tem batatas? Quando é preparada com batatas, esta sopa ganha um sabor ainda melhor. — Tenho batatas e também alguns tomates. Posso trazer? — Falou dona Antônia, a vizinha do 401, e correu para buscar os vegetais. — A partir daí, sabe o que foi que aconteceu? — Cada vizinho resolveu colaborar com a sopa de pedra. Um foi buscar mandioquinha e outro buscou chuchu. Um trouxe feijão batido e outro trouxe repolho. Um veio com pedaços de mandioca e outro veio com espinafre. — Quanta sopa no caldeirão! E a pedra lá no fundo! — Eu já ia me esquecendo. Precisamos colocar um pouco de sal, falou o estranho. — É verdade que muito sal não faz bem à saúde, mas é necessário um bocadinho para acentuar o sabor. Ninguém sabe exatamente de onde, mas o sal necessário apareceu. E até um pouco de azeite. Isso tudo daria um gostinho muito bom. O cheiro já se espalhava pelo ar. As pessoas que se reuniam ao redor do caldeirão estavam com água na boca quando, subitamente, o estranho deu um grito. — Lembrei! — Lembrou de quê? — Eu me lembrei que vi couve plantada em algum quintal aqui por perto. E couve é outra verdura que combina muito com esta sopa de pedra. — Ah, se tivéssemos um pouco! — Disse, deixando a vó sumir aos poucos. — Mas é lá em casa que tem os pés de couve — comentou Dona Marinha. — Vou buscar agora mesmo e já trago as folhas rasgadinhas. Dona Marinha não demorou muito e apareceu trazendo a couve e também alguns temperos de sua horta. Salsinha, cebolinha e manjericão. A sopa estava mesmo má beleza, ocupando aquele enorme caldeirão. A fumaça que saía dela carregava um delicioso aroma. O estranho mexia o caldo e, enquanto mexia, assobiava uma canção qualquer. Os vizinhos se aproximavam mais e mais. — Que cheiro bom é este? — Perguntou um deles. — É sopa! — Respondeu alguém que já estava no local. — É sopa de quê? — Sopa de pedra. — Ah, pois essa eu quero ver. O estranho parecia nem se importar com essa conversa. Continuava mexendo o caldeirão e assobiando a canção. De repente, ele parou, levantou a colher do alimento, derramou um pouquinho na palma da mão, provou, estalou a língua e anunciou. — Está pronta! E quem quiser, pode provar. — Cadê os pratos e as sigelas? — Já não era sem tempo, alguém falou, enquanto uma fila se formava. — Senhoras e senhores, meninas e meninos, todos com seus pratos apostos, esperavam experimentar se a sopa de pedra era boa mesmo, como o estranho dizia. Juquinha era o primeiro da fila, de prato na mão e olhos brilhando de curiosidade. — Você nem gosta de sopa, Juquinha! — lembrou Dona Mocinha. — É que eu nunca provei dessa aí. Pode ser que eu goste! Defendeu-se o menino, não querendo perder a experiência que todos ali teriam. O garoto recebeu sua porção. — O cheiro está ótimo! — disse ele, afastando-se para poder comer em paz. — Um a um, todos foram se servindo, inclusive o estranho, que se ajeitou com uma tigela bem cheia de sopa, pronto para acabar com a própria fome. — É mesmo muito gostosa! — comentou o senhor Juvenal. — E é de pedra! — lembrou o estranho. — Mas o gosto dos temperos se destaca! — realçou Dona Odete, a cozinheira. — Muito bom! — E é de pedra! — repetiu o estranho. — Tem razão! — é de pedra! — concordou Dona Adelaide, sorvendo mais uma colher da sopa. — E tem muitos nutrientes! — o estranho autor da receita fez questão de enfatizar. — Vizinhos que nunca tinham conversado um com o outro, de repente, comentavam entre si a respeito da tal sopa e até trocavam ideias para deixá-la ainda mais apetitosa, de acordo com o gosto de cada um. — Pessoas que nem se conheciam, porque nunca paravam para conversar, degustavam juntas a deliciosa sopa. E até amigos que estavam brigados resolveram fazer as pazes para não estragar um momento tão especial. E foi assim que, naquele dia tão frio, toda aquela gente se sentiu aquecida por dentro. Quando a sopa acabou, cada um voltou para casa ou seus afazeres. O estranho devolveu a panela e a colher para Dona Adelaide, agradeceu, guardou a pedra no bolso, despediu-se e continuou sua jornada. Para trás, ficou a sensação de que aquelas pessoas nunca mais seriam as mesmas. Será que o segredo estava na pedra? — E aí, minha gente, gostaram da história? — Ela traz algumas coisas que a gente vai conversar sobre ela. E aí o rapaz, o desconhecido que aparece na história, o desejo dele de tomar uma sopa levou ele a usar a criatividade para, de certa forma, ele levar as pessoas daquela vila ao ajudarem a tomar a sopa. Então, ele foi dizendo que seria bom uma sopa com legumes, seria bom uma sopa com couve, seria bom uma sopa com sal. E aí foram surgindo os ingredientes. As pessoas foram ficando curiosas, querendo tomar a sopa de pedra. E, no final das contas, cada um foi levando os ingredientes que o desconhecido ia pedindo. E a sopa ficou aquela sopa deliciosa, com todos os ingredientes que uma sopa bem caprichada tem. Então, de certa forma, o desconhecido usou a criatividade para conseguir o que ele queria. E a gente pode usar a nossa criatividade para diversas coisas, como a Pró falou. O ideal é sempre a gente usar a nossa criatividade para o bem, para promover coisas boas, para ajudar o próximo. Tá certo? Então, dicas. A Pró vou dar aqui para vocês algumas dicas de como você pode desenvolver a sua criatividade. Como a Pró falou, daquele músculo. Quanto mais você busca ser criativo, mais criatividade você vai ter. Então, você tem que estar sempre buscando desenvolver a criatividade. Então, você, criança, para você ser criativo, busque aí desenvolver brincadeiras desafiadoras. Então, não fica só aí no celular, jogando, no videogame. Busca aí brincar no quintal. Se você não tiver quintal, peça, vá acompanhado de um adulto. Brincar aí na área, na frente de sua casa. Busque brincar com novas brincadeiras, brincadeiras que desafiem aí o seu cérebro a pensar na solução. Então, usem jogos como dominó, como pega-pega, que é um jogo que, além de você estar ali movimentando o seu corpo, você vai estar também se relacionando com o outro, assim como no dominó. O dominó não é um jogo que você vai jogar sozinho, você vai precisar de outras pessoas. Então, além de você estar estimulando o seu cérebro, você também vai estar conversando, dialogando com outras pessoas. E também desenhar. Desenhar, a gente fica ali, passa um monte de tempo desenhando, pintando. Então, são coisas que vão nos deixando mais criativos. Então, busque sempre respostas para os problemas. Então, você pode buscar essas respostas na internet, nos livros, ou conversando. Então, conversar com os mais velhos. Quando eu era criança, eu amava conversar com minha avó, com meu avô, para saber como eram as coisas na idade, quando eles eram crianças. Como era a escola, como eram as ruas da cidade. Então, isso tudo vai deixando a gente com mais desejo de saber coisas, de conhecer as coisas. E isso tudo vai ajudar na nossa criatividade. Então, a Pró trouxe aqui esse bonequinho. Vocês já viram esse bonequinho, esse brinquedo? Esse brinquedo faz parte do filme Toy Story 4, em que a menininha, a irmã do personagem principal, ela vai para a escola, ela vai para a creche. A primeira experiência dela. E lá ela fica com muita saudade dos brinquedos dela. Oh, perdão, a Pró não compartilhou. Vou compartilhar com vocês o slide agora. Pronto, para vocês verem o bonequinho que a Pró está falando. Isso, e o nome dele, ele é um garfinho. Ele é um garfinho, e a menina, a irmã do personagem principal, ela vai para a escola, como a Pró estava falando, para vocês, e lá ela se sente bem sozinha. E aí, uma das atividades que a Pró da creche, que essa menina estuda, uma das atividades que a Pró propõe é que eles construam algo, que eles façam algum brinquedo, que eles pintem, que eles façam alguma arte. E aí, a arte que ela faz é construir esse brinquedo. E aí, ela usa o palito de picolé, usa o garfo, usa um ferrinho, assim, que é bem macio para fazer os braços. Ela pinta a sobrancelha, o olho, a boca. E aqui, ela cola, como se fosse um chiclete, uma massinha, ela cola as perninhas dele. E ela confecciona o próprio brinquedo. E esse brinquedo se torna um brinquedo, assim, que ela fica como se fosse o melhor amigo dela, o melhor brinquedo que ela leva para todos os lugares. Então, veja como uma criança tão pequena, ela conseguiu ser criativa. Então, ela usou os materiais que ela tinha à disposição e construiu um brinquedinho, com materiais recicláveis. Então, você também pode construir um brinquedo, construir algo a partir do que você tem em casa. E aí, eu quero te desafiar. Vocês já viram que a Pro gosta de lançar desafios. Então, eu quero te desafiar a você usar a sua criatividade para criar, você não vai criar um brinquedo, você vai criar uma escultura. Olha só, como assim, Proiane, uma escultura? Exatamente. Mas o que é uma escultura? Você já sabe o que é uma escultura? Já viu uma? Aqui em nossa cidade tem algumas esculturas, né? Então, aqui, escultura. É a arte de transformar a matéria bruta, ou seja, a pedra, o metal, a madeira, em um ou outro objeto, em uma outra coisa. Então, por exemplo, você pode pegar aí o barro, né? E fazer uma escultura. E do barro, você fazer o desenho, né? O formato de uma pessoa, de um animal. Ou a partir de uma pedra, né? A pessoa vai escupindo a pedra, escupindo a madeira. Então, a nossa escultura não vai envolver isso, não. A nossa escultura vai envolver apenas o papel. Como assim, Proiane? Ó, nós vamos fazer essa escultura de papel. E aí, aí é que está a questão da criatividade. Por mais que você, que a gente estivesse aqui juntos, você recebesse a mesma quantidade de papel, as mesmas cores, né? Do mesmo tamanho. A sua escultura não ia ser igual à minha, né? A sua escultura vai ter um formato diferente da minha. Porque cada um de nós vai ter um olhar diferente, vai ter uma criatividade diferente, né? Porque nós duas somos iguais, tá certo? E aí, a gente agora vai para a aula prática que a Pro falou, tá certo? Então, nós vamos fazer nossa escultura, tá bom? Então, nós vamos precisar de uma folha de papel para ser a base da escultura. Aí, nesse caso, a Pro vai usar folha de papel, né? Aquele papel duplex, né? Tem os dois lados coloridos, ó. Mas se você não tiver, você pode usar folha de ofício, o papelão, tá certo? O que você tiver em casa aí, para ser a base da sua escultura. A gente também vai precisar, ó, de tirinhas de papel colorido, ó. Desse mesmo papel. E aí, como a Pro falou, se você não tiver papel colorido, você pega a folha de ofício, colore, né? Pega a sua tinta e pinta a folha com as cores que você quiser, tá certo? E faz as tirinhas, ó. Nesse caso, a Pro usou a tesoura de picotar, mas pode ser a tesoura que você tiver em casa. Bom, pode ser reto também. A Pro colocou esse porque dá um charme a mais, mas pode ser qualquer tesoura, tá joia? E cola branca, tá bom? Nós vamos usar para colar no papel. Então, vamos lá? Então, vamos lá. A gente vai começar colando na nossa base. E aí a gente pode, aí você vai fazer, usar o quê? A sua imaginação e a sua criatividade. Então, eu vou colar aqui primeiro, na base, ó, o amarelo. Bota um pouquinho de cola na ponta. Vou ver se dá para vocês verem. Aí, um pouquinho de cola na ponta. Aí, pressiona um pouquinho, né? Porque a cola branca, ela demora um pouquinho de aderir, né? No papel. Eu vou, eu vou pegar agora o azul. Aí você vai fazendo a sua escultura. Você pode pensar, eu vou fazer um boneco. Eu vou fazer uma construção, uma casa. Você vai usar aí a sua imaginação. Eu vou colocar assim, ó. Vou colar uma ponta e vou deixar a outra solta. Eu vou unir com outra cor. E aí o legal é que cada, cada escultura vai ficar diferente. Uma da outra, ó que legal. E aí você pode, né, combinar com a pró para você levar a escultura que você fez. Você pode aí fazer várias esculturas na sua casa. E aí você faz a exposição das esculturas. Olha que legal. Ó, eu vou unir aqui as duas. Tá vendo? Será que vão ficar? Vamos fechar. Acho que vai cair. Ficou. Vamos lá. Vou botar aqui de novo outra para que ela fique em pé. Vou botar uma azul. Vou deixar azul. Vou colocar por baixo do amarelo. Peraí. Vou botar por baixo do rosa, né? Para ajudar o rosa a ficar em pé. E vou colar embaixo do amarelo. Peraí. Vou botar assim. Vou tirar a cola na frente vocês. Vou deixar assim, ó. Que aí vai ajudar o rosa a ficar em pé. Aí você vai fazendo aí, conforme você desejar. Vou usar aqui agora um preto, ó. Esse preto eu vou colocar em cima do amarelo e em cima do azul. Esperar que ele vai ficar. Eu vou dar uma cortadinha aqui para ele ficar mais leve. Eu estou achando que ele vai ficar pesadinho. Vou botar assim e assim. Colar um lado. E vou colar o outro. Opa, saiu. Lembra que a Pró falou que a cola, né? Ela demora um pouquinho para aderir, para colar direitinho. Mas aí você pressiona. E aí ele fica. Se você precisar de ajuda aí, você pode pedir ajuda a alguém. Para ir segurando para você. Você pode botar pregador de roupa. Pede a mamãe aí, a papai. E aí ele fica segurando para você. Será que vai cair? Caiu. Vou deixar assim, ó. Vou passar por aqui o preto. Em volta desse aqui. Será que vai dar certo? Olha só, ficou. Prontinho, ó. Vou mostrar para vocês minha estrutura. Você pode continuar fazendo, tá, gente? Olha só. Uma escultura 3D. Olha só, que chique. Ó. Vou dar uma voltinha. Para vocês verem como ficou. E aí você pode dar a forma, né? O formato que você desejar. Usar a sua criatividade. Então, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos. Nós vamos ficando por aqui, né? E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti